Glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus Quando todos os perfeitos já dá pra me faz em mim Quando o céu está de pouso e parece que é o fim Quando o tempo está em outro, mas não quer se acalmar Quantas horas o relógio se demoram a passar Quantas vezes eu desvio os teus planos de aprender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti E eu tenho bem de mim Quando você sente medo, ao meu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a Tua dor Mas se esqueça que o mar pode se acalmar E eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois ter novidade pra você Eu creio muito de Ti Eu curto de Ti Deus te amadurecer Deus te amadurecer Deus te amadurecer E até amanhã Mas foi o cheiro E foi o cheiro Do amanhã Então é sempre Abraço meu Toda a vida Tudo eu Meu mundo Meu mundo Meu mundo É ti Eu mudo De ti Te despeço 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 Em mim Comece A sonhe Em mim Aleluia Comece pra Deus Nesta tarde Vamos Aleluia Deus Que é o Senhor O Espírito Santo De Deus Aleluia Eu cuido Eu cuido De ti Eu cuido De ti Despeço Em mim Comece a sorrir Eu cuido Eu cuido Eu cuido Eu cuido De ti Eu cuido De ti Descansa 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 Em mim Comece a sorrir Eu cuido 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 Obrigado.